E os Monochampions vencem a partida! Os caralhões, rapaziada, esse é o nome deles, fala deles, fala deles! Olha aí os status da partida aí, ó, o Robs, coitado, 7k de dano, 3k ali da Leoninha, 30 mil de dano no Vladimir, que que é isso? Que que é isso? 30k de dano no Vladimir, rapaziada! Bem que o Cami falou logo no começo do jogo ali que a gameplay tava surpreendendo e terminou desse jeito mesmo, que surpresa, tá? Mono Vladimir aí lançando a braba e tá aí, né, como a gente fala aí pra galera de casa, eu vi muita gente falando, pô, o time já ganhou, os caras chegou do MSI, é o robô, é o team, os caras lançando a braba, rapaziada. MSI é uma coisa, é aquecimento, é treinamento, aqui é cebolão, aqui é gameplay true da true, não tem esse negocinho, ah, mas o Robs quase ganhou do Armut no MSI, tomou um pau do MonoRiven, não entendeu nada! Zero barra todos aí, ó, do MonoRiven, solado, não conseguiam lutar as fights, que aula dos Monochampions, rapaziada, que aulas! Enquanto o Shaquem, representando os Monochampions ali, doou mais 50 reais! MVP, Ezinha, começando por você aí, MVP, sua visão, vamos botar na tela, enquanto o Ezinha fala, a galera pode votar no MVP da partida, tá? Tivemos o Vlad, que jogou bem demais, o Paradise de Catarina... Eu acho que é indiscutível Vladimir, Baiano! Ai, será? Nossa, esse cara, meu Deus do céu, Ronaldo! Assim, o Paradise, a gente pode... Quase solou o team ali e tal! É, o menino é novo, 16 anos, brincou bar caralho, contou os proplay e tal, mas o Kina, meu amigo, não teve como! Kami, MVP, vai seguir na linha do Kina, fazer uma menção honrosa de repente pra alguém aí, que você acha que jogou bem também? Sim, fazer uma menção honrosa pra Riven, que solou o robô, né? O Paradise jogou muito bem de Catarina, foi por um triz ali que não solou o team no nível 3, mas o Kina jogou muito bem, acho que buildou certinho, se posicionou direitinho, o Titã não nem entendeu o que tava acontecendo contra esse Vlad aí. A galera votando alemão, vai aí, vai dar aquela puxada ali pro Recarim? Não, 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 eu acho que foi o Vlad aí, o Kina, mas com a sinergia com o Tariq ali, foi da hora de ver os stanzinhos com o protobelt, então tipo, eles estavam meio que em sinergia os dois ali, mas o Vlad carregou muito hard, não tem como. Foi bonito demais, pode fechar a votação já, produção, isso aí foi um estompe, palmas aí, palmas a galera no chat, pode mandar palmas aí para o guerreiro, o Kina, lendário rapaz, olha o KDA dele ali, 12 barra 2, olha ele entrando na fight, como é que ele vai, ó, entrando no Hobbs, chegou, olha a chupada que ele dá no Titã, presta atenção. Nossa! Olha a chupada que o guerreiro dá no Titã, olha, ele entra e volta na fight, ó, vai, mata um, volta, mata outro, ó. Interessante falar, Baiano, que ele esperou o Exaust do Titã acabar. Isso são coisas que só quem faz é monochamp, como o alemão falou, se fosse um cara, um pro play, jogando aí o próprio Revolta, o Ranger, o Schini, jogando de recarim, esse recarim parecia que ele dava um coiço, o insec dele era diferenciado, alemão, porque ele trazia o cara umas duas telas para trás. Falou brava, falou brava. Ele trazia o cara duas telas para trás, eu não estava nem entendendo. Na minha solo kill, jogando aí com a galera aí do CBLOL, aqueles recarim cansado que entra, dá um empurrãozinho e para. Esse recarim joga de volante, cara. Na solo kill, o que acontece? O cara vai, empurra para perto da torre, mata o cara e mais dois do time que foram dar evar, né, mano? É padrão. Aqui nos monochampions, rapaz, o cara vai dar um insec, é quase que um insec de licinho. Ele faz isso de recarim. Taca o cara para trás aí com tudo. Palmas aí, fica a menção honrosa para todo o time, obviamente. MVP por quina aí, mais menção honrosa para todos os times do Monochampions. Que aula de gameplay, rapaziada. MVP inverso, vamos colocar MVP inverso, votação na tela aí para o chat poder. MVP inverso foi um pouco pegado, tá? Porque ali o Titã também nas fights deu uma pegada, o Robbins ficou zero barra todos. Cami, sua visão de MVP inverso? Ah, o Robbins ou o Titã está bem disputado, eu acho aí. Ah, cara, é difícil, mas eu acho que o Robbins, né? Veio do MSI aí, estava no hype, já tinha treinado para o Cebolão, e aí vem e faz essa performance aí, digna de CBLOL, né? É, isso aí foi esquisito, rapaz. Essa performance do Robbins, ninguém entendeu nada. Foi solado ali no top, tomou dois hits da torre. Também teve o Titã, de repente a galera aí que é meio AD Carry, estava pensando, pô, se fosse eu de caixa ali, jogaria diferente. Titã entrou muito em algumas fights, foi estourado, faltou o dano dele também. Alemão, para você aí, o que você achou de MVP inverso nessa parte? O Titã, que ele, mano, estava privilegiado, né? Ele veio para o campeonato para assistir de dentro do jogo, né? Literalmente, ninguém viu, mas pelo menos ele não passou a fome que o robô passou, porque o robô foi amassado. É, o Robbins, hoje não foi Robbins Day, mano. É o 50-50, né, alemão? A gente sabe que sempre que está falando de Robbins... Foi do 50 invertido agora. É, foi no 50 de baixo, rapaz. O Robbins, ele está sempre ali no 50. Ou ele pode solar o Xiao Ru, ou ele pode ser solado por Pijas, ou ele pode ser solado pelo Monochamp de Riven. É sempre assim. Ezinha, sua visão de MVP inverso aí, Ezinha. É o Robbins, né? É o Robbins, vai ter que ser, pode fechar a votação, então. Manda aprender, manda aprender. Pode enjaular esse guerreiro aí. O Robbins, MVP inverso, 0-7, rapaze. Olha lá. É a fotinha dele. É ano novo, é ano novo. É muito bom essa foto. Olha lá, o guerreiro está vivendo um sonho ali, mas não hoje, rapaze. Feliz ano novo aí, Robbins. Quem sabe na próxima aí, próximo ano, o guerreiro não vem mais forte. Fica de base. Vai dando adeus ao campeonato. Não vai ter tricampeonato para o Robbins, rapaziada. Não vai ter tricampeonato. Vou pedir para a produção botar a tabela na tela mais uma vez, porque esse time dos Monochampions vão enfrentar amanhã o BRT Trappers, hein? O time do TT. Uma semifinal já está definida. Agora é MD3, tá? Quando a produção estiver, pode botar na tela aí a tabela. Agora confronto é MD3. Ó, está definido. A primeira semifinal está definida. BRT Trappers contra os Caralhões aí, os times do Monochampions que jogaram demais. Talvez eu até mude minha opinião aí para favorito do campeonato, porque o que esses caras jogaram foi brincadeira, tá? Depois, rapaziada, do intervalo aí... E aí